Em menos de 24 horas, terminou o primeiro lote do ícone esportivo Ford Mustang Mach 1. Quem quiser agora tem que entrar na fila de espera. Vamos conferir? Num piscar de olhos, não tinha mais o Ford Mustang Mach 1 para quem queria. O lote inicial de pré-venda do ícone esportivo oferecido no Brasil se esgotou em apenas 24 horas. A Ford abriu os pedidos esportivos de edição limitada na sexta-feira passada. E no dia seguinte, quando o Mustang comemorou seu 57º aniversário, todas as unidades já haviam sido reservadas. O novo Mustang Mach 1 traz todo esse legado e também é o modelo mais preparado para as pistas de todos os tempos. É um carro exclusivo, digno de coleção, que leva adiante a sua mística. O novo Mustang Mach 1 é a quarta geração do clássico lançado originalmente em 1969. Ele teve duas atualizações em 1974 e 2003 e volta agora com o modelo 2021. É equipado com o motor Coyote V8 5.0 mais potente da linha, com 483 cv de potência e transmissão automática de 10 marchas. O novo Ford Mustang Mach 1 traz também diversos componentes de performance dos modelos Bullitt, Shelby GT 350 e Shelby GT 500. No design, o Mach 1 2021 exibe várias referências históricas e um trabalho primoroso de aerodinâmica, que reduz a força de arrasto e aumenta o downforce em alta velocidade. Também é o primeiro Mustang conectado com modem integrado que permite interagir com o veículo pelo celular, por meio do aplicativo Ford Pass. O esportivo conta ainda com tecnologias avançadas de assistência ao motorista, segurança e conforto, incluindo bancos de couro perfurado com refrigeração e aquecimento. As primeiras unidades do novo Mustang Mach 1 começam a chegar no Brasil somente a partir de junho. Mas se você quer andar nesse esportivo dos sonhos, procure se informar sobre a disponibilidade dos próximos lotes, entrando em contato com as concessionárias da marca. Música 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 Música